Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número e rede de farmácias Farma Total, crescendo com você. Hoje é dia do quadro cultural e olha o Paulo fez uma entrevista com a Lúcia Barbosa, uma artista plástica assim de primeira, vamos assistir? Nosso papo de hoje é com a artista plástica Lúcia Barbosa, nós vamos conversar sobre o processo de criação e produção artística o uso de novas mídias, novas tecnologias na arte e é claro, novidades. Olá Lúcia, tudo bem? Tudo bom Paulo. Lúcia, você vê o processo de produção e criação artística como sendo algo que vem de inspiração, trabalho ou estudo ou tudo isso? É claro que é uma mistura de tudo isso, mas tem gente que pensa que o artista tem só inspiração. Inspiração é uma parte pequenininha do processo. O que vale muito mais é suor mesmo, é trabalho, é você insistir no processo, é você acreditar que vale a pena fazer todos os dias. Se você não estiver produzindo, ao menos estudar, porque estudar é muito importante. Então, eu não vou te dizer que eu pinto todos os dias, mas todos os dias eu venho ao meu ateliê e eu acredito muito no que eu faço. Sobre o uso de novas mídias, tecnologias na arte, como você vê isso? Você é tradicionalista? Como você avalia esse processo? É válido. A informática vem somar ao que a gente já faz. Eu uso o corel, corel draw, eu uso o photoshop, mas eu uso com uma certa parcimônia, né? Eu não sei dar todos os comandos. A minha parceira nessa parte de computador era a Ana Carla Zaran. A gente produziu muitos trabalhos em parceria, mas infelizmente ela foi morar em São Paulo, então eu perdi essa parceira e hoje eu sou meio capenga nessa parte, mas eu ainda continuo insistindo e trabalhando. Agora, eu acredito que eu, para o que eu faço, eu prefiro mil vezes as tintas, né? Eu gosto de sentir o acrílico nas minhas mãos, eu gosto de pegar o pincel e me lambuzar de tinta, eu gosto muito do pastel seco sobre papel e eu gosto da pintura matérica mesmo, é isso que eu gosto. Mas eu não condeno quem usa a informática, tudo isso vem somar, mas só que o desenho, o básico, é muito importante para a criação. E você vê algum caminho novo nas artes, Luiz? Eu acho que tudo é novo, todo dia, todo dia vale a pena inovar, todo dia vale a pena buscar, a arte é um grande caminho, a arte é movimento, a arte está em constante movimento, você não pode parar nunca, você tem que fazer buscas todos os dias, né? E nunca pode parar. Agora, dizer que todo mundo já fez tudo é a maior mentira, porque o cérebro humano, ele é muito inovador, ele está cheio de coisinhas incríveis e cantinhos que nunca foram explorados. Então, pessoal, tira a bunda da cadeira e se mexa e façam coisas novas. Mato Grosso do Sul é cheio de artista, eu nunca vi uma terra com tanto artista plástico aí e artista de fim de semana também, está cheio de artistinha aí se dizendo artista. Então, vamos produzir, vamos fazer coisa boa. Com certeza. Lúcia, você tem alguma nova exposição, alguma novidade, o que você tem de novo? Eu tenho um convite para a Assunção e a minha amiga Maria Helena Belalian está indo comigo e nós vamos ter dois artistas de Assunção e dois artistas daqui e nós vamos expor lá em Assunção no primeiro semestre do ano que vem. E estou sempre participando de coletivas aqui em Campo Grande e a gente não pode parar. Na verdade, apesar de eu ter parado de mandar quadros para salões e tudo isso, já cansei de sair com o currículo debaixo do braço e tentar exposições e tudo, porque a gente precisa deixar isso acontecer com os novos artistas que estão aí, né? Mas nem por isso a gente deixa de mandar quadros para exposições, como essa de Assunção que eu estou mandando, né? Lúcia, obrigado por nos receber aqui no seu ateliê. Sucesso, tanto em Assunção como sempre. E até o próximo papo. Gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outras? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net www.maisestilo.net